Negadilu Negadilu, ela tem um dom, basta chegar lá na cozinha que já sinta o cheiro bom Logo cedinho, coloca a mão na massa, a comida tá na mesa, chega junto, criança tá mais cegadilu Já faz da espensa, bota mais água no feijão, que aí vem toda a vizinhança Negadilu, vem fazer a minha comida Negadilu, essa nega é minha vida Negadilu, vem fazer a minha comida Negadilu, essa nega é minha vida Negadilu, é uma mulher divina, rala na semana pra cuidar das suas crias Negadilu, nunca fica mal, levanta todos os dias como se fosse um carnaval Ela merece tudo, todo cara impossível, sem tu, olha que a minha vida é terrível Negadilu, o que eu sinto por você, é tudo tão constante, não sei viver sem tu, nem ao menos por um instante Negadilu, vem fazer a minha comida Negadilu, essa nega é minha vida Negadilu, vem fazer a minha comida Negadilu, essa nega é minha vida Negadilu, é uma mulher trabalhadeira, rala todo dia pra botar comida na mesa Negadilu, ela tem o dom, basta chegar lá na cozinha que já sinto cheiro bom Logo cedo e um, coloca a mão na massa Comida tá na mesa, chega junto criança Tá, mas negadilu, já faz da esperança Bota mais água no feijão E aí vem toda a vizinhança Negadilu, vem fazer a minha comida Negadilu, essa nega é minha vida Negadilu, vem fazer a minha comida Negadilu, essa nega é minha vida Negadilu, daqui é outra Negadilu,ям dissimuladas Negadilu, vem fazer a minha comida 1992, é possível ver a minha comida Negadilu, porque divulga a minha comida Negadilu, é possível ver f POWisha Negadilu, mas Flug Negadilu, é possível ver Negadilu, eleha Negativo Fui fazer minha comida Negativo Fui fazer a minha comida Negativo Fui fazer a minha comida Negativo Fui fazer a minha comida E aí